Olá a todos, me chamo Paulo César dos Santos, sou presidente da Ser Caxias. Quero deixar aqui um recado a Mobi Caxias e a todo o povo de Caxias do Sul. Parabéns pelos 130 anos, parabéns a Mobi Caxias pela inclusão do site. Muito bacana o movimento que vai trazer de volta o crescimento para a nossa região. Isso é importantíssimo, união de forças e pessoas do bem em voltas ao bem maior, que é o crescimento da nossa região, valorização e sempre estar junto com a comunidade. Parabéns aos 130 anos de Caxias do Sul, parabéns a Mobi Caxias por tudo que tem feito e ainda fará e muito para essa cidade e para a nossa região. Parabéns!